E aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo aqui quem tá falando é Thiago do canal Jogos Grátis Pro também no site jogosgrátispro.com aqui na minha construção como vocês se lembram tem essa mini vila e ali tem a grande vila né tipo assim aquela grande vila, essas casinhas aí e aqui nessa área galera o que eu vou fazer é o seguinte o pessoal aqui tava reclamando demais falando que tem um pessoal doente aí mas não tinha ambulância pra levar eles então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma ambulância aqui bem legal eu não inventei mas eu aprendi de outro youtuber e o nome dele é Kralis entendeu depois vocês procuram aí na internet então vamos começar a gente vai precisar de bloco vai precisar de botão vai precisar de quartz que é esse bloco branco tanto inteiro quanto a metade quanto isso aqui vai precisar de ferro bloco de ferro vai precisar de placa ok a gente vai precisar do bloco vermelho também o red wool ok então vamos começar agora primeiro vamos colocar a ambulância virada pra onde ok vamos dizer que isso aqui é uma rua né e aquilo ali é o pessoal do vilarejo ali tá meio feio vamos dizer que a ambulância vai estar aqui nesse pedaço então você vai colocar um bloco depois um outro bloco vai pular 6 ó 1,2,3,4,5,6 vai colocar outro lá isso aqui vai colocar pra parecer que tem é que é um pneu né vamos colocar aqui pam pam colocar um aqui e depois colocar outro aqui agora você vai colocar a parte de baixo do carro com blocos pela metade aqui né então vamos colocando aqui depois você vai passar dois pra cá ó no fundo vamos dizer que isso aqui é o fundo da ambulância vamos dizer não é o fundo vai ter dois então vamos ver como é que tá ficando então você vê ó tá ficando a parte da frente normal eu pulei seis blocos e depois tem mais dois brancos ali então aqui é a primeira parte aqui em cima agora vamos começar a colocar um bloco vermelho aqui vou colocar três colocar mais três aqui vai ficar mais ou menos assim e lá no fundo você vai colocar dois blocos um aqui e um ali aqui você vai colocar dois blocos de metal né iron que é o ferro vou colocar dois vou colocar mais dois aqui depois nesse espaço aqui você vai colocar esse negócio virado pra cá né que é o quartz que é a escada na lógica e esse outro virado pra cá pra desse design aí então esse aqui vai ficar virado pra cima e esse aqui vai ficar virado pra cá ok vai ficar mais ou menos assim a parte a primeira camada aqui do carro como vocês estão vendo aí então agora vamos continuar a construir então nessas essa parte que seria a parte de baixo né aqui tem mais um bloco vermelho que eu esqueci de colocar vou ficar assim então outra coisa que eu esqueci de pegar é black stained glass que é que você vai fazer uma espécie de como se fosse os vidros do carro então você vai colocar um dois aqui um dois aqui opa aqui não um dois dois assim e aí você vai agora trocar o azul vai colocar um azul também trocar o preto aqui pelo azul e vamos colocar um azul aqui ó então você tá vendo que o carro já tá tomando forma tá vendo aqui na frente você vai colocar um quarto virado pra cá e colocar outro virado pra cá então você vê que tipo assim o carrinho aí a ambulância já tá tomando forma como vocês estão vendo já tá ficando legalzinha agora nós vamos colocar mais a lateral vamos colocar um dois três então vai cobrir até a parte do ferro depois de novo um dois três e agora a gente vai colocar ali um metal um metal não vidro transparente né que é o black stain glass então vamos colocar aqui ó um dois depois um dois e mais um bloco vermelho aqui e outro bloco vermelho aqui então mais ou menos a lateral já tá pronta como vocês estão vendo aí vamos fazer aqui a parte interna vamos criar um lugar pro motorista se sentar e vamos virar pra cá e vamos colocar outro aqui vamos deixar esse espaço aqui em branco vê que o motorista vai ficar aí vai ficar esse espaço em branco aqui vamos pegar agora uma cama e vamos colocar uma cama dentro da ambulância né que essa é a parte toda principal da ambulância é ter uma cama vamos colocar uma cama aqui e vamos colocar uma porta também na parte de trás da ambulância então mais ou menos aí ó você vê que já tem a lateral a frente e a parte de trás então aqui em cima para terminar vamos colocar os blocos brancos ah não antes disso vamos fazer uma coisa aqui dentro ainda vamos pegar vamos pegar o que aqui frame que é o quadro e vamos pegar também o disco que aí vai dar a impressão de que você tem um volante né então essa é a ideia que vai dar a impressão aqui de que você tem um volante então aqui já está tudo pronto né a única coisa para ficar assim mais legalzinho aqui eu vou colocar um vidro aqui um vidro não um bloco ali e vou colocar um vidro preto cadê o vidro preto aqui para separar entre o motorista e a pessoa que está doente ali então mais ou menos essa parte da ambulância já está pronto você vê que tem um volante tem a cama tem os espaços então vamos começar a colocar a parte de cima aqui da ambulância dois quantos tem? quatro, cinco, seis então para no seis entendeu? vamos terminar aqui e aqui em cima a gente vai colocar só a metade dos blocos então você vai colocar um, dois, um e um e ali na lateral a gente vai colocar esqueci o nome ok isso aqui ó daily sensor vamos colocar um daily sensor que vai dar a impressão de que são as luzes da ambulância isso aqui a ambulância já tomou forma toda por fora né já está pronta então agora a gente vai começar a enfeitar a ambulância vamos começar a colocar um sign aqui um outro aqui e outro ali vamos colocar também um sign aqui sem escrever nada né no caso um aqui também outro ali outro ali e outro ali você vê que aqui já está tomando forma né a ambulância está ficando legal vou colocar um sign aqui e outro aqui vou também colocar um sign aqui e outro aqui e aqui em cima se você quiser para ficar mais legal ó você pode colocar um botão aqui para aparecer que é a porta tá vendo? ou você pode colocar aqui ou você também pode colocar aqui eu acho que aqui faria mais sentido colocar nesse lugar então você vai colocar um outro botão aqui então dá a impressão de que isso aqui é a porta do seu carro naquele lugar ali ó eu vou colocar um lever que aí dá a impressão de que está segurando o vidro né quando você olha um carro tem um pedaço de metal assim geralmente caminhões tem entendeu? então eu acho que esse botão aqui não sei se ficaria bom aqui então ficaria bom aqui como se fosse a porta não ali é bom mesmo ok então ficaria assim ó o vidro né a lateral está toda pronta aqui em cima se você quiser no caso como eu falei para vocês eu aprendi né com alguém então ele colocou um sinal de mais como se fosse uma ambulância então você pode colocar assim ó ambulância ambulância um sinal de mais cadê minha tipo assim meu mouse eu acabei de trocar de mouse e meu mouse está me dando uma dor de cabeça de nada então você pode colocar ambulância e um sinal de mais e ali se você quiser você pode colocar ambulância jogos grátis pro e ali você pode colocar um sinal de mais se você quiser se não quiser também não tem problema só vou enfeitar aqui para ficar mais legal né quanto mais coisas melhor e você pode ir lá né e fazer igual entendeu para ficar padronizado tudo que você está fazendo então como eu coloquei aqui eu vou colocar aqui também jogos grátis pro não que burrice que era ambulância ambulância e aqui eu vou colocar jogos jogos caraca meu não sabe escrever não jogos grátis pro e ali um mais ok então está essa parte aqui pronta o dia está ficando tarde já time set day deixa eu mudar aqui rapidão time set day ok e o que mais que eu posso colocar aqui o que está faltando ah tá está faltando algumas coisas aqui a começar por vou colocar uma placa aqui colocar outra placa aqui não vou precisar mais disso aqui não vou precisar agora de mais alguns objetos o carpete vermelho vou precisar do yellow o vidro amarelo vou precisar do a torch vermelho vou precisar do botão de madeira ai vou precisar da escada vou precisar da escada também acho que agora eu tenho tudo para terminar então primeiro vou começar para colocar o carpete aqui em cima para ficar bonitinho como vocês estão vendo você viu que eu coloquei aqui ai eu vou clicar aqui ó não desculpa aqui não cadê o frame esqueci do frame então vou pegar o frame e vou clicar bem aqui nesse espaço você vê que ele apareceu lá atrás e ai você vai pegar esse amarelo aqui ó que é o vidro amarelo e vai clicar bem aqui no meio não calma ai que esse pedaço aqui tá me dando de cabeça calma ai calma ai calma ai deixa eu colocar aqui as escadas isso aqui vai ser como se fosse a grelha do do truck e o que que tá faltando aqui ainda ah tá aqui ainda tá faltando como se fosse as luzes e ali em cima um botão de madeira opa sei não um botão de madeira né como se fosse as luzes também e aqui na frente ok acho que eu tô fazendo burrice aqui deixa eu tirar isso aqui deixa eu quebrar isso aqui colocar o frame não primeiro é isso depois é o frame ai 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 e depois é o yellow pen por que que não tá querendo aparecer hein yellow será que eu tô pegando o errado? ok é tô pegando o errado por isso que tava aparecendo no lugar errado agora esse negócio aqui tá aparecendo lá ok agora sim tá vendo ó agora apareceu o farol então tá tudo no jeito agora a ambulância está completa como eu falei não fui eu que inventei mas eu achei muito legal achei bem bacana dá até pra eu colocar o efeito aqui do shaders pra você ver como é que vai ficar vai ficar lento pra caramba né mas dá pra vocês terem uma ideia de como vai ficar você vê ó o shaders fica bem legal como é que o truck ia ficar né seria uma ambulância por incrível que pareça esses objetos aqui quando eu ligo o shaders fica muito doido ó tá vendo ó fica a luz interfere nele mas fica bem bonito especialmente se olhar de longe realmente parece nem tudo nem todas as construções que eu vejo parece mas essa aqui realmente parece com a ambulância e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí se vocês gostaram dá um like e se vocês quiserem aprender é só assistir o vídeo novamente como eu falei não foi eu que criei foi o Kerales ele tem um canal e ele constrói e o cara é tipo assim um ninja na construção e eu tô aprendendo muito por assistir os vídeos dele gosto bastante e aí vou utilizar aqui no meu próprio mundo você vê que aqui tem a portinha também você pode entrar lá e ver seu paciente aí dentro mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui valeu e até a próxima e aí então vamos lá e aí 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 Obrigado.